E hoje eu vou apresentar pra vocês a Casa do Neon. Gente, eu tô super encantada com as coisas aqui, olha atrás, pra decoração, pra escritório, enfim. Quem vai contar essa grande novidade é o Rogério, que eu conheço há muitos anos. E eu tô feliz por estar aqui contando essa grande novidade pro meu público. Tudo bem? Tudo bem, Silêncio? Tudo bom? Pois é, a gente tá aqui na Casa do Neon. Eu já tô aqui há 10 anos, né, trabalhando com a parte de corte a laser em acrílico. E agora, há 2 anos, entrou o Tales, que é meu filho, né, e veio com essa nova ideia aí do Neon. E a gente tá trabalhando bastante, fazendo bastante logotipo, assinaturas. E tudo que o cliente precisar, a gente tenta transformar em Neon. É legal porque, assim, é bem personalizado, 100% personalizado. Então, assim, a ideia que eu trouxer aqui pra vocês, você vai realizar, é isso? Exatamente. Exatamente. Tudo personalizado. A gente fabrica tudo aqui e não terceiriza nada. Desde a instalação, o corte do acrílico, a gravação. E manda prontinho pro cliente. Só chegar, instalar na parede e ligar na tomada. Então, se ele precisa de um logotipo, de um nome, de uma frase, decoração de bar, restaurante, lanchonete, qualquer coisa, a gente tenta reproduzir pro Neon. E olha que legal, eles enviam pra todo o Brasil. Gente, pra todo o Brasil. Exatamente. Então, né, quem estiver nos assistindo, que vai estar aí na rede social essa matéria, pode estar, né, por direct, WhatsApp, como é que vocês trabalham? Sim, a gente tem uma central de atendimento, né, que depois a gente vai colocar aí pra vocês o telefone. E a gente tem uma equipe preparada pra atender todo mundo que entrar em contato, pelo Instagram, pelo WhatsApp, por telefone. E essa parte de enviar pra todo o Brasil, a gente ampliou depois que o Thales chegou, meu filho, né, que veio com sangue novo e quis movimentar tudo aqui. E estamos correndo atrás disso agora. A gente tem que seguir a empolgação deles. Então, pelo que você disse, são vários estilos, né, que a gente pode aí pôr desenho, pode pôr palavra, frase, que nem o Rogério falou. E medidas, tem um tamanho aí, o máximo que vocês fazem, como que funciona? Então, a gente não tem máximo, né, a gente já fez projeto de seis, oito metros de comprimento, como tem um aqui na nossa fachada, que tem seis metros. Mas a gente tem um mínimo, que pelo menos 60 centímetros. A partir disso, é só criatividade. E o legal, quem for de Jundiaí pode estar visitando eles aqui, super aconchegante aqui, tem a entradinha, também aqui um espaço, porque também você vê ao vivo, né, como nós estamos vendo aqui, e chama muito a atenção à noite aqui, me chamou a atenção por causa disso, né, porque o neon é uma coisa, assim, bacana, e que dá pra você brincar, né, como eu disse, tanto no trabalho como em casa, ou no quarto da criança, ou no quarto de adulto, ou do casal, não é? A imaginação vai longe aí. Antigamente o neon era, ele já é antigo, né, mas ele era feito de vidro, e tinha um gás dentro. Isso há muito tempo. Só que ele andou dando muito problema, que ele trinca o vidro, o gás vaza e estraga o projeto. Então agora esse é o neon flex, é uma mangueira flexível de silicone, que a gente pode movimentar, a gente pode dobrar. Olha que bacana! E ele não apaga, não queima, não acontece nada. Então isso facilitou bastante o nosso trabalho. A gente cria muita coisa com essa facilidade do neon flex. E pra quem tiver interessado, então, pra fazer o seu orçamento, tem aqui o WhatsApp, tem também todos os contatos aqui pra vocês acompanharem. Tem também as páginas no Instagram, no Facebook. Sim, tem o nosso site também, tem alguma coisa lá. Tudo Casa do Neon? Tudo Casa do Neon. O Instagram é casa__doneon. Tá. Então agora vou convidar vocês pra gente só dar uma espiadinha na fábrica. Pessoal aí trabalhando, movimento. Gente, pro Brasil inteiro, né? Então tá muito legal. Fico muito feliz. Desejo muito sucesso pra você e pro Thales aí. E é muito legal a gente trazer essas novidades. É como você falou, o neon é uma coisa antiga, mas agora vem uma inovação aí, não é? E a imaginação, gente, corre solto, personalizado. Então Casa do Neon, aqui em Jundiaí, mas pro Brasil inteiro. Acompanhe eles aí nas redes sociais. Obrigado. Vamos conhecer lá. E o Thales aqui do meu lado, né? Filho do Rogério. E que teve essa grande ideia. Como é que foi essa ideia, Thales? Parabéns. E o Vico feliz por estar aqui mostrando essa novidade. Na verdade foi um acaso que a gente pesquisando alguns produtos novos que a gente conseguiu encontrar o produto final. E aí a partir do produto final a gente começou a pesquisar de como que ele é feito, o que que é usado, como que o neon é aplicado no acrílico, qual cola usa, qual fio usa, como que liga o fio no neon. E aí foi todo esse processo. E demorou pra gente conseguir chegar nesse resultado final que a gente tem hoje. Que vocês vão ver aí daqui a pouco a produção. Mas depois de anos tentando, desenvolvendo, melhorando a cada dia, a gente conseguiu desenvolver agora esse resultado final aí. Que bacana. E essa máquina aqui você estava me contando que é do acrílico e ela faz o corte, é isso? É, aqui a gente corta a base do projeto, que é o acrílico, pode ser transparente, pode ser de alguma cor, enfim, aí dá pra fazer várias ideias diferentes. Mas a base a gente corta aqui, depois que a base estiver pronta, a gente manda pra produção lá atrás. Parabéns, viu? E sucesso pra vocês. Valeu. Tchau. 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 Tchau.